Saltei Sofri, chorei Me afoguei Nas lágrimas E agora o que vou fazer se tô sem você? Agora chora coração Coço seu chifre com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas Enxugando as minhas lágrimas Agora chora coração Coço seu chifre com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas Enxugando as minhas lágrimas Sofri, chorei Me afoguei Nas lágrimas E agora o que vou fazer se tô sem você? Agora chora coração Coço seu chifre com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas Enxugando as minhas lágrimas Agora chora coração Coço seu chifre com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas Porque minhas mãos estão ocupadas Enxugando as minhas lágrimas Agora chora coração Agora chora coração Coço seu chifre com os pés Porque minhas mãos estão ocupadas Enxugando as minhas lágrimas Enxugando as minhas lágrimas Enxugando as minhas lágrimas E aí